Hoje eu vou te levar no maior fabricante de vestidos da Feirinha da Madrugada Estamos aqui na rua Monsenhor de Andrade, 987 e o maior circuito de compras Agora vem, vem Chegamos na Isabel Modas, Box 492 da Feirinha da Madrugada E aqui vocês vão encontrar essa variedade de vestidos Eu falei que é o maior fabricante da Feirinha da Madrugada, é isso mesmo Vestidos de 3 por 100 reais, 50 reais Temos aqui uma variedade incrível Mas é claro que vocês vão conferir tudo comigo Vestidinhos, macaquinhos, conjuntinhos, vestidos até o plus size E olha só, é show demais, um estoque incrível E essa loja é pra arrasar mesmo É sucesso de vendas pra vocês Mas eu vou mostrar aqui o cartãozinho da loja Tem o WhatsApp, tem o Instagram Eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo Na descrição do vídeo E também vou deixar o link do WhatsApp Pra vocês acessarem direto e já falar com a loja É show demais Vocês viram que a variedade que tem aqui Eu vou mostrar um pouquinho, meus amores De tudo que tem, tá? Pra vocês ficarem atualizados aí Mas é claro que a loja vai mandar catálogo pra vocês Vocês vão poder fazer tranquila aí seus pedidos via WhatsApp Aquele tecido Duna, bem encorpado Nós temos aqui cada vestido mais lindo do que o outro Esse aqui, ó, aquele modelo que tem elástico aqui Que é sucesso, vende o ano inteiro esse vestido, ó Olha só a elasticidade Você pode também fazer isso, ajustar pra frente ou pra trás Ou fazer amarração aqui do ladinho Mas dentro disso Nós temos várias ações de estampas Cada uma mais linda do que a outra E o precinho de fábrica aqui pra vocês 50 reais Olha só que maravilhoso Manguinha japonesa Gente, é lindo demais Apenas 50 reais Lisos também temos, ó No tecido Duna liso Também 50 reais Olha só que bacana Macaquinho no Duna também temos Veja aqui atrás, ó Ele tem esse detalhe aqui, ó Pra fazer amarração Variações de cores e estampas Por 40 reais E você levando 3 também Sai 3 por 100 reais Aquele bem despojadinho Bem verãozinho, ó Com alcinha, corpinho de lasteque Também tem variações de cores Maravilha isso daqui Meus amores, olha o saião desse vestido Maravilhoso Tem variações de estampas 50 reais apenas no tecido Duna Só que bacana Temos estampados e também os modelos liso No tecido Duna Também 50 reais Quantas opções de estampas bacanas Pra vocês aí que revendem, ó Cada uma mais linda do que a outra É pra vocês fazerem sucesso mesmo de vendas Tanto nos estampados como liso Variações de cores e estampas Esse aqui, ó Quantas opções bacanas também de estampa Eu estou fazendo assim rapidinho, meus amores Porque a loja é cheia É sortida demais Então a loja atende no atacado Tá? Que é legal Um atacado razoável aí pra vocês Querem comprar em menos quantidade A loja atende Também pra vocês que querem comprar Uma quantidade maior A loja também atende no alto atacado Conferindo mais Cada um mais linda do que o outro Olha só Que bacana Olha só o conjuntinho Com aquela saia envelope Transpassada Aqui, ó Ele é forrado aqui por dentro Tem bojo Lindo demais É um conjunto que é sucesso de vendas Agora aqui, ó Nós temos essa área inteira De estampas e cores Pra vocês arrasarem É claro que eu já vou pegar um modelo aqui Meus amores Olha que lindo Maravilhoso Aquela saia transpassada Pariô Forrado aqui por dentro E nós temos variações de cores Bacana aqui pra vocês Olha que maravilha Lindo demais Cada um mais maravilhoso que o outro É claro que eu já fico encantada demais Mas nós temos aqui, ó Uma arara repleta de modelos Por 50 reais Ó, liso também temos aqui No tecido duna Bem cortado É sucesso demais E é direto da fábrica Aqui pra vocês Direto do fabricante Loja de confiança Os conjuntos 50 reais Nós nós temos aqui também Um vestidinho que é show Sabe aquele vestidinho, ó Com ponta aqui na lateral Meu pontiagudo Forrado aqui por dentro Ó, ele faz o ajuste na cintura Que é show Tem variações de estampas, tá Por 45 reais É demais, hein É demais E olha só Quantas opções de estampas lindas Por 45 reais Esses vestidinhos É sucesso de vendas mesmo É pra correr pra cá E aproveitar Porque essa loja É direto da fábrica E é uma oportunidade pra vocês E um outro modelo que é sucesso também Meus amores Se eu for ficar aqui mostrando o dia inteiro Eu acho que eu ainda não consigo mostrar tudo Porque essa loja é grande, tá E tem uma variedade incrível Olha esse modelo aqui que está show Com essa saia 3 Maria Modelinho com bojo Ajusta aqui a alça É regulável Variações de estampas Esse modelo É aquele modelo Com lasteque atrás Está show, né Gente Lindo demais E olha que maravilhoso Esse daqui Uma estampa mais nude Mais neutra Mais variações de estampas É o que não falta aqui E sabe quanto Esse vestido maravilhoso Apenas R$50 É isso mesmo Por quê? Por que que é barato assim? Porque é direto da fábrica Aqui pra vocês fazerem sucesso Temos também lisos Olha só O liso Que maravilhoso Cada um mais do que o outro Lisos ou estampados Qualquer um desses aqui Meus amores R$50 apenas Chegamos numa parte boa É isso mesmo Porque a parte boa É aqueles vestidos de 3 por 100 Que nós temos aqui na Isabel Modas Veja que por dentro aqui Ele é forradinho aqui por dentro Com bojo Gente, lindo demais Variações de estampas Que tem cada um mais do que o outro R$3 por 100 É isso mesmo Tem lisos e estampados R$3 por 100 Eu estou pegando um pouquinho Tá bom meus amores De cada modelo Pra mostrar um pouquinho pra vocês Porque a arara é cheia É repleta E lá dentro nós temos um estoque Que está super lotado Olha só Macaquinho De 3 por 100 reais Também Modelinho com lastec Atrás Lisos e estampados 3 por 100 reais Olha um outro modelo Também Que é sucesso de vendas Pra vocês garantirem Já as suas vendas Olha só Que maravilhoso Aquele modelinho Comportado Que atende Uma moda evangélica Uma moda comportada É claro Variações de estampas 3 por 100 reais Também Olha que maravilhoso Esse verdinho aqui Linda estampa É aquele modelinho Decote V E olha só O salmãozinho Aqui ó No rosinha Tem mais opções De estampas De todos os modelos Que eu estou mostrando Pra vocês E 3 por 100 reais É sucesso de vendas Meus amores Então corre pra cá Pra aproveitar Chegamos Numa outra opção Que veste até O manequim 46 É isso mesmo Atende até O manequim plus size 3 por 100 reais Também ó Maravilhoso Tem um detalhe aqui Mais arredondado Aqui ó Na lateral Golinha de padre Um excelente acabamento Meus amores De todas as peças Porque são peças De qualidade Pra vocês Arrasarem mesmo Tá bom Loja de qualidade Loja de confiança Que eu trago sempre Pra vocês E essa loja É sucesso de vendas Olha só Que maravilha 3 por 100 reais Também Tanto na golinha de padre Que eu já vou pegar alguns E essa aqui Ciganinha 3 por 100 reais Bem soltinho Bem despojadinho Ó Variações de estampas 3 por 100 reais Apenas É sucesso demais O golinha de padre É claro Que eu já mostrei Pra vocês ó Aquele modelo Bem larguinho Também Um excelente acabamento Aqui nas peças Olha só As opções de estampas Que estão lindas Meus amores Ó A loja trabalha Com tecido duna Bem encorpado Que não tem transparência Um tecido Que não encolhe Não amassa Não cria bolinha Tá Que você pode lavar É sucesso de vendas Eu tenho certeza Que as suas clientes Vão adorar Ó O azul está maravilhoso Essa estampa aqui Né Aquela estampa Meio geométrica Olha só Quantas cores lindas Mas nós temos aqui Uma arara Ó Que está Repleta De cores Estampas aí Estampas aí É sucesso E também tem liso Doze reais É show demais Cropped também Por doze reais Olha só Que maravilha Ó Ele tem bojo É forrado Você pode ajustar Atrás Olha só Esse daqui Maravilhoso Essa cor aqui Essa estampa Ela está linda Variações de estampas Tem bastante Doze reais Agora vem pra cá Olha só Doze reais Com todas essas opções De estampas Chegamos em outra parte Boa Macacão Lindíssimo Aqui pra vocês Olha só Aqui na manequim Tem bojo Ó Que show Gente Ó Bem soltinho Aquele macacão Pantalona Aqui atrás Ó Ele tem um elástico Aqui atrás Ajusta aqui atrás Com esse elástico Cada um mais do que o outro Que eu já peguei aqui Umas opções Olha só Que lindo Gente Ó Olha o modelo atrás Ó Show demais Porque é aquele macacão Pantalona Com variações de estampas Sessenta reais Ó Eu peguei mais duas opções De estampas Mas tem muitas opções De estampas Desse modelo aqui Meus amores Ó Esse macacão Está simplesmente Lindo demais Ó Com essa variedade De estampas Demais Lindo demais Ó Vamos focar aqui Mais de pertinho Ó Ele tem essa pala Aqui ó Com esse leve franzidinho É aquele macacão Pantalona Por sessenta reais Agora vamos conferir Mais estampas Lindas aqui Pra vocês Olha quantas opções Olha esse azul Aqui Está lindo demais Ó Mais opções Aqui De estampas Gente ó Eu vou ficar o dia inteiro Aqui ó Me acabando Nessas maravilhas Sessenta reais Pra você Pra você Ficar à vontade Pra você Variar Chegar aqui Variar Gente ó Vestidos de 3 por 100 reais Conjuntinhos Macaquinhos Ó Tem demais aqui Então fica à vontade Aí pra você Fazer os seus pedidos Ó Chegamos em outro modelo Que está lindo Também Olha só que maravilhoso Esse daqui Ele tem esse detalhe Aqui ó Que ajusta Olha só a saia Tem um leve franzidinho Aqui embaixo E aqui atrás ó Ele tem esse elástico Tem um detalhe aqui atrás Pra fazer amarração E está com preço Também especial Pra vocês aí Que vem através do canal Vem através da Superchic Ele está por sessenta reais Mas pra vocês Que vem através da Superchic Ele vai fazer No atacado Esse modelo aqui Por cinquenta e cinco reais Tá bom É uma mega promoção Pra vocês Que vem aí Através da Superchic Olha só Lindo demais Gente Essa estampa aqui Está linda O saião Meus amores Ó Show demais Esse azul aqui Também está maravilhoso Cinquenta e cinco reais Pra vocês Que vem através da Superchic Esse valor é no atacado Acima de quatro peças Tá bom Meus amores Variações de estampas Meus amores Olha só Quantas opções Só estampas lindas Aqui pra vocês Fazerem sucesso mesmo Ó Muitas opções bacanas De estampas Pra vocês arrasarem Tem um outro modelo aqui Que está também Muito legal Olha que maravilha Esse daqui ó Esse aqui ó Ele tem Esse babadinho aqui Tem bojo Ó Por dentro Ele é forrado Com o lasteque Aqui atrás Com esse detalhe aqui ó Lindo né gente Esse Dando uma notícia boa Pra vocês que vem através do canal também Ele vai deixar a cinquenta e cinco Ele é um modelo de sessenta reais Mas pra vocês que vem através da Superchic Ele vai deixar esse modelo aqui A cinquenta e cinco reais Gente ó E ele é um tamanho único Que veste até um manequim quarenta e oito ó Tem uma elasticidade incrível Tá E tem variações de estampas Cores variantes aqui Pra vocês fazerem sucesso Olha essa cor aqui Também tá linda Gente ó Lindo demais E tá com essa mega promoção Pra vocês que vem aí Superchic Tá bom Ele vai deixar cinquenta e cinco reais Esses modelos aqui Vou só dar uma passadinha Só pra vocês verem Tá Variações de estampas Que tem aqui Mas vocês tem que chegar e falar Vem através da Superchic Tá Pra você garantir aí É A promoção da Superchic Tá bom Olha um outro modelo Que é sucesso também de vendas Meus amores Ó Vem cair o queixo comigo Porque é lindo demais Eu já estou aqui ó Babando Olha que maravilhoso Já vou mostrar aqui pra vocês ó Ó Atrás Ele é aquele modelo ó Que ele tem em lasteque aqui atrás Olha a saia dele meus amores ó Manguinha bufante Atende uma moda comportada ó Sessenta reais Tem variações de estampas bacanas aqui pra vocês ó Sessenta reais apenas Agora vem pra cá Que eu vou mostrar muitas opções de estampa pra vocês aqui Gente ó Eu não me contentei Já peguei aqui umas estampas Que é nova Tá bom Ó Da coleção nova aqui Estampa nova aqui pra vocês Que é sucesso Essa estampa tá linda né gente Maravilhosa Vou só mostrar aqui ó Mais de pertinho pra vocês verem ó Tá A qualidade da peça Aquele tecido bem cortado Que tem caimento E esse modelo aqui ó Ele tem esse diferenciado aqui ó Forrado aqui por dentro Show né Show demais Essa manguinha bufante ó Essa estampa está show também Maravilhosa né gente Olha só essa nude Por que que eu estou falando que está show 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 Porque estampa nude é sucesso Olha que lindo Esse aqui ó meus amores Ele tem também a faixinha ó Pra você fazer amarração Tá Tanto pra frente como pra trás É sucesso de vendas Olha o verdinho também Maravilhoso R$60 Esse modelinho É pra vocês correrem mesmo Porque esse vestido aqui Meus amores Vocês vendem aí brincando A R$139,99 Tranquilo tá bom Então é pra ganhar dinheiro mesmo Agora se você quer cair o queixo Vem cair comigo o queixo ó Conjunto Na calça pantalona Que atrás ele tem lasteque Aqui atrás tá Ajustada a calça Aqui atrás ele tem lasteque Ó Modelo com bojo Aqui pra vocês ó R$60 Tem variações de cores Pra vocês arrasarem Mais um Pra mim cair o queixo Olha só que maravilhoso gente Esse já é aquele modelo ó Transpassado Aqui por dentro ó Meus amores Ele é todo forradinho Aqui por dentro Ó Manguinha Godê Essa faixinha é dele mesmo Pra você fazer a amarração Ou pra frente Ou pra trás Aqui atrás ó Ele tem um lasteque aqui atrás Tá Show demais Agora vamos ver Cores Olha só Cores variantes aqui pra vocês Olha esse vermelho Ó Lindo lindo Gente Lindo lindo né Esse azul aqui Lindo lindo também Meus amores É show demais E sabe quanto Esse vestido aqui Com essa qualidade Que eu estou mostrando Pra vocês Eu garanto tá Porque quando eu falo Em qualidade Meus amores Eu assino embaixo Tá São umas peças De qualidade De qualidade Excelente Pra vocês Fazerem sucesso 50 reais A notícia é boa Ó As cores lindas 50 reais apenas Conjuntinho de 3 por 100 reais Olha só que maravilhoso Esse daqui ó Com um lasteque Ele tem o detalhe aqui Pra fazer a amarração Forradinho por dentro A alcinha regula Liso Estampado Ó 3 por 100 reais Já trazendo novidades Casaquinho TED Meus amores Olha só Cada um Mais um do que o outro Aquele casaquinho TED Bem fofinho Bem quentinho O modelo Ó Com os botões Tá A golinha fofinha 3 por 100 reais Ó É sucesso De vendas Ó Já garanta suas peças Né Ó 3 por 100 Bem quentinho O friozinho Já tá chegando E esse ano Prepara É Se prepara Porque esse ano Vai ter frio Vai ter frio mesmo Tá bom meus amores Vai fazer frio Esse ano Bastante Então já garanta suas peças 3 por 100 reais Com variações de cores É claro que é pra vocês Fazerem sucesso mesmo Casaco TED Ó O modelo mais compridinho Com capuz 50 reais Tem cores variantes Aqui pra vocês Ó Modelo com capuz Com bolso Bem fofinho Bem quentinho Por 50 reais Tem variações de cores Aí pra vocês Arrasarem Ó Meus amores Cores variantes Aí pra vocês Arrasarem nas vendas Ó De 3 por 100 Temos todas essas opções De cores E tem mais no estoque Tem mais cores no estoque E de 50 reais Todas essas opções De cores E tem mais no estoque Aí pra vocês Garantirem já Suas peças Eu falei pra vocês Que a loja Atende com atacado mínimo Aqui na loja De 10 peças Tá bom Comprar envio Presencial 4 peças Na loja Pra envio 10 peças Tá Já envia pra todo o Brasil Atende no atacado E também no alto atacado Se você precisar De uma quantidade maior Ó O estoque Está incrível A loja É a loja É a loja muito organizada Então corre Meus amores Já garanta Suas peças Feirinha da madrugada Isabel Modas É sucesso Loja de confiança Deixando aí um like Se inscrever no canal Ok Beijo Beijo Tchau Tchau